Olá pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, sou de São Paulo, professor de ciências. Escolhi fazer o tutorial do OHP Review, já tentando pensar no meu contexto de sala de aula, pensando como ele pode ser aplicado para as minhas aulas de ciências. Nesse tutorial eu vou aproveitar para mostrar um dos probleminhas que eu tive também e como que eu acabei resolvendo eles. Vamos lá? Então, o primeiro teste que eu tentei fazer foi com o celular, seguindo as instruções que a gente tinha online. Estou lançando aí o OHP Review, ele dá essa carregadinha, já tinha olhado o tutorial dele, então lançou direto assim e chega na parte de tirar a fotografia. Eu ajustava tudo, olhava que estava no verdinho ali em cima no celular, na hora de tirar a foto o OHP Review fechava. E aí reiniciava todo o processo. Então, na sequência eu tentei fazer no computador, no estúdio online. No manual passo a passo que a gente recebeu, eu falava que era bem parecido com o celular. Só que na tela do computador não tinha um botão de você criar a aura, como vocês estão vendo aí. Nessa hora eu até falei, opa, estou fazendo algo errado. Então, fui procurar no YouTube um tutorial do Web Studio e achei esse canal da Sally Castle, que mostra passo a passo como faria a criação da aura. E como vocês veem, no dela aparece esse botão de criação de aura e no meu não aparecia. Então, eu decidi migrar para o iPad. Então, vamos lá. Eu estou no iPad agora, eu já estou aqui com o HP Review instalado. E vamos para o processo de criação agora. Clicar no maisinho aqui em cima. Selecionar a imagem que eu quero para produzir uma aura. Então, lá na escola a gente está trabalhando com a temática da tabela periódica, em função também do ano internacional da química. Minha ideia é jogar um átomo de hidrogênio, uma representação dele, em cima desse símbolo extraído da tabela. O que é importante nesse processo é olhar essa posição aqui, essa bolinha nessa área verde, que está mostrando que ele está com bom reconhecimento de câmera. Tiro a foto no botão azul ali embaixo. Ele me pergunta que imagem que eu quero jogar em cima. É a imagem do dispositivo. Uma que eu vou fazer o upload ainda. Aqui são algumas que eu já fiz alguns testes, já fiz alguns uploads. Essa eu vou pegar nova. Do álbum de fotos. Vou pegar a última aqui que eu tenho do átomo de hidrogênio. Esse nome aqui é opcional, eu vou chamá-lo de hidrogênio. Ok. Ele vai processar. E agora ele pede para ajustar como que eu quero que fique esta imagem. Então eu posso, com o movimento de dois dedos, aumentar o zoom, esticar para um lado, esticar para o outro. Eu quero que ele fique assim, cobrindo toda a imagem. Quando estiver ok, eu clico em next. Dou um nome para esse conjunto. Então aqui esse nome é obrigatório. Hidrogênio. E eu quero salvar essa aura por enquanto como privada. E vou submeter. Ok. Não quero compartilhar ainda. Só vou clicar aqui em Dana. Ele já me mostra que está ali disponível. Vamos testar. Clicar no botãozinho aqui embaixo. Ele entra na câmera. E vai procurar a imagem. Olha só que bonitinho. Ok. Uma coisa que eu acho super legal nesse aplicativo é que ele te permite regular o ângulo da imagem. Então a gente vai vendo que a imagem vai dobrando ele um pouquinho junto com o papel. Olha que ela vai ficando bem fixa. Lógico que isso vai ficar tão bom quanto a luminosidade que a imagem real está recebendo. Se você começar a entrar sombra, ele deixa de reconhecer. Ok. Muito bom. Para sair daqui a gente mira a câmera para o outro lado. Clicou aqui. E voltou ali para buscar. Agora vamos dizer que eu não gostei. Que eu não gostei bem daquela imagem. Eu quero trocá-la. Então eu consigo, nessa tela de busca, na tela inicial aqui das auras, clicar aqui no hidrogênio. Clicar em My Private Auras. E eu vejo as que eu criei. Eu posso editar. E remover. Essa aqui do hidrogênio. Para eu fazer uma nova criação. Ele removeu. Cancelo agora o processo de edição. Posso voltar para o processo de criação. Agora, eu vou reconstruir aquela imagem, aquela aura, só que com algo em movimento. O que eu quero fazer? Eu quero utilizar uma imagem do hidrogênio orbitando. Então eu tive que pegar essa imagem, que era um GIF, e convertê-la em vídeo aqui no dispositivo. Então eu estou refazendo aqui alguns passos. Estou voltando do início. Então vamos lá, tela de início. Vou clicar ali no maisinho. E eu vou tentar fazer assim, deletar agora a cópia da imagem que eu tenho, para a gente ver o que acontece. Aquele imagem do dispositivo. Quero pegar um vídeo. Este aqui. E eu quero utilizá-lo. Ele vai comprimir o vídeo. Vamos lá. Este é o terceiro teste que eu estou fazendo. Tentei fazer direto no GIF e não deu certo. Vou processar. Quero agora sim. Vamos mais para cá. Prontinho. Minhas aulas privadas ainda. Opa, esqueci de colocar o nome. Hidrogênio 3. Não quero compartilhar ela ainda. Ele está criando. Então ele disse que está disponível. eu ainda não a vejo aqui. Vamos ver se eu consigo visualizá-la. Mirou. E aí está. A imagem em movimento. Muito bom. Muito bem. Já é, galera. Então, este foi o processo de criação. Para você experimentar para você mesmo. Num contexto escolar, provavelmente você vai querer criar e compartilhar isso com os seus alunos para eles experimentarem. Como que a gente faz, então? Vamos para esta parte agora? Para fazer isso, eu vou continuar usando o iPad, com esta interface de criação, e vou voltar a usar o celular como o celular de um aluno. Agora, então, com uma conta diferente, porque para o celular a visualização funcionou. mesmo que a criação desse problema, a visualização está funcionando ainda. Vamos ver? Então, vamos lá. Estou no celular agora. Vamos colocar o HP Review. E ele já está aqui na tela de busca. Estou tentando capturar o hidrogênio. Nada acontece. Eu não tenho a imagem aqui ainda. Preciso transportar a imagem para cá. Vamos passar para o iPad. Vamos ver como que a gente compartilha aquela imagem. Agora, no iPad, indo lá para o HP Review. Que eram os testes que a gente estava fazendo. Vamos lá. Minha imagem do hidrogênio está aqui. Eu gravei, ela apareceu aqui. Vou abri-la. vai estar marcada como privada. Clico aqui para entrar. Vamos editar isso. Mover essa imagem. Em primeiro lugar, colocar ela como pública. Ok. Done. Vamos voltar aqui nas imagens públicas. Agora está aqui pública. E eu consigo agora compartilhar essas minhas auras. Para quem estiver me seguindo no aplicativo poder visualizar. Eu vou clicar aqui. Eu vou mandar link de compartilhamento por e-mail. Vou mandar para o meu e-mail mesmo. poderia ser um e-mail qualquer, um e-mail de aluno. De repente, criar um link na página do Facebook da escola. Alguma coisa do tipo. Ok. Vou enviar. Feito. De volta para o telefone. Voltamos ao celular. Vamos voltar ao início. Ok. Preciso abrir meu e-mail. Preciso pegar aquele link que eu recebi. Aqui, voltando dos testes que estou fazendo. Chegou o e-mail novo ali no topo da tela. Vou entrar. Vou clicar no link que eu recebi aqui. E vou clicar em follow ali embaixo. Ele pede para eu confirmar meu username. Aqui no celular, eu estou usando username e-cortez2. Ok. Rapidinho aqui minha senha. Segui. Aparece o following ali embaixo. Vamos para o HP Review. Agora eu consigo se eu não tivesse ainda me seguindo qual que seria o caminho. Eu vejo aqui volta lá. Desculpa. eu clico no botão no canto superior esquerdo onde tem aquela pessoinha daquele perfil e eu consigo ver quem eu estou seguindo. Eu consigo ver as minhas próprias aulas no celular. Eu não tenho nenhuma criada. Eu consigo ver quem eu estou seguindo. Eu estou seguindo o meu outro usuário. O EPM Cortez seguindo as aulas públicas. Ok. Então aparece um teste que eu já tinha feito com o símbolo do nosso curso e agora esse hidrogênio. tudo certo. Vamos voltando aqui vamos dar um done ali em cima e vou clicar no botão ali embaixo para capturar a aura. Agora eu consigo mirar no hidrogênio e ele vai entrar a última imagem que eu coloquei porque eu compartilhei o símbolo do hidrogênio com a imagem fixa. Então por exemplo eu poderia fazer isso com o celular de um aluno compartilhar para o celular do aluno e o aluno visualiza ali a imagem dele a imagem que eu criei. Então é isso galera a partir disso pensando no contexto da sala de aula a gente poderia então ter um cenário em que o professor cria vários cartõezinhos com as aulas já pré-programadas ele compartilha o seu usuário público seu perfil público com os alunos com a sala de aula e os alunos eles vão utilizar esse material didático ali no momento da aula para interagir com aquele material. Não precisa o professor trazer necessariamente esses cartõezinhos prontos essas imagens separadas de repente pode ser a partir de algum recurso que um aluno já tem na própria postila no próprio livro didático o professor aproveita a imagem que está ali para ele criar em cima para ele trazer uma experiência adicional. A nossa proposta que a gente está trabalhando com essa tabela periódica é eventualmente ter esses símbolos da tabela periódica e o aluno vai navegando ali por eles vai enxergando esses átomos vai enxergando algumas informações adicionais. Espero que vocês tenham gostado espero que essa informação tenha sido útil um abraço valeu!